Pema, o botão do pânico, salvou uma mulher com medida protetiva de urgência. Pedro Mariano está trazendo informação pra gente o que aconteceu e como aconteceu, hein, Pedro? Pois é, Caleb, uma mulher de 35 anos acionou o botão do pânico depois que ela recebeu ameaças do ex-companheiro. Segundo o relato da vítima, as mensagens foram enviadas ainda na madrugada deste domingo. Com receio que algo pudesse acontecer, a mulher foi dormir no quarto da filha e se trancou. Quando o ex dela invadiu a casa, que fica no bairro Morretes, em Itapema, ele quebrou a porta do quarto dela e viu que o local estava vazio. Então o que ele fez? Ficou na sala esperando a mulher aparecer. Mas neste momento, a polícia militar chegou e encontrou um suspeito no sofá com uma faca. A mulher relatou ainda que tem medida protetiva contra o ex e que não é a primeira vez que ela foi ameaçada de morte por ele. O autor foi preso em flagrante e conduzido à delegacia da Polícia Civil. Caleb, é contigo. Que situação é essa? Imagina a tensão dessa mulher, hein? Obrigado, Pedro Mariano. No outro quarto, o homem não havia percebido e ela estava no outro quarto. No quarto em que ela dormia, normalmente, ela não foi encontrada e ele ficou ali esperando quem poderia ser mais uma vítima. Agora sobre a questão da lei. Quanto tempo esse homem pode ficar preso? Detido. Ele que oferece risco a essa mulher. Outra coisa, gente que comete barbaridades, são soltas, um dia vai sair da cadeia. E ela, qual será a realidade? O que ela vai poder fazer para manter-se segura, mesmo com a tecnologia do botão do pânico? E a gente sabe que a insuficiência da fiscalização, ela é grande, mas isso gera um meio da polícia evitar que crimes sejam cometidos. E um carro desgovernado invadiu o muro de uma casa em Itajaí. Ela está de volta. Chara Alencar, a informação é com você. Pois é, Caleb, estamos no local do acidente, aqui na rua Manuel Francisco Coelho, no bairro São Vicente. São vários detalhes que a gente vai mostrar para vocês. O primeiro deles é que um veículo vinha nessa rua no sábado à noite e foi interrompida a rota dele por um carro que saiu daquela rua ali, sem saída, da rua São José. A batida foi violenta e jogou esse veículo Fiat para cima da calçada. O primeiro detalhe, olha só, as marcas ainda estão por aqui, as marcas da freada. E esse carro veio parar na porta dessa casa. Felizmente, não tinha ninguém em casa, porque a moradora e o morador, o casal, estavam fora, tinham ido aqui perto na casa dos familiares. Não tinha ninguém em casa. Quando chegaram, a bagunça estava feita. Um carro atravessado, quebrou todo o muro da casa, felizmente não atingiu ali a estrutura da casa, mas a batida foi muito feia. E diz o boletim de ocorrência, como eu relatei no início, que esse carro foi fechado por um motorista. O Fiat Palio vinha, seguia então aqui na rua Francisco, Manuel Francisco Coelho, com a rua São José, e foi interrompido então o trajeto dele por um outro carro. Foi um veículo da Volkswagen, um Polo. E com essa batida, eu já disse, aconteceu todo esse transtorno e prejuízo. Felizmente, ninguém se feriu, nem os ocupantes dos veículos se feriram. Os carros ficaram aqui bem danificados e foi necessário então um guincho para retirar do local. Uma coisa que chama bastante a atenção, além de toda essa bagunça que ficou, né, todos esses estragos aqui, para esse morador, é, olha só, a gente tem uma ciclovia. Imagina, Caleb, sábado à noite, as pessoas gostam, né, de passear, de pedalar. Imagina se tem gente passando nesse momento, nesse momento do veículo ter atingido o outro, né, o desastre teria sido com certeza maior. Felizmente foram só prejuízos materiais, danos materiais que correm atrás então e se paga, começa tudo de novo. Mas vale a atenção nessa avenida muito perigosa. Volto contigo no estúdio. A avenida não, rua, melhor dizendo. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Chara. É, muita movimentação de veículos aí, bicicletas, pedestres, a gente vê enquanto você está conversando com a gente no Balanço Geral. E agora fica o prejuízo, o prejuízo. E ainda bem, realmente, que ninguém se feriu nesta situação de batida entre dois veículos aqui na cidade de Itajaí. Atenção aos cruzamentos, atenção aos cruzamentos. É Chara Alencar e toda a nossa equipe no litoral norte de Santa Catarina com a cobertura no BG. O enfermeiro que trabalhava no Ruti Cardoso morreu depois de um grave acidente na BR-101. Destaque do ND+, Grazi Guimarães. Que situação, hein? Boa tarde. Oi, Caleb. Boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Realmente, uma história muito triste. O enfermeiro Tarcísio Ribeiro da Silva, de 29 anos, morreu na noite deste domingo no Hospital Ruti Cardoso, depois de sofrer um grave acidente no último dia 15 de julho. O Tarcísio atuava como enfermeiro no Hospital Ruti Cardoso e, quando sofreu o acidente, seguia para um dos seus plantões de trabalho. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o Tarcísio estava em uma moto na BR-101 em Balneário Camboriú, já na altura de Balneário Camboriú, quando bateu na lateral de uma carreta. Com impacto, ele foi parar embaixo do caminhão e foi conduzido ao hospital em estado grave. Infelizmente, neste domingo, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O Hospital Ruti Cardoso postou uma nota de pesar sobre a morte do enfermeiro e, claro, todos lamentamos. Mais informações estão no nosso portal, ndmais.com.br. É só mirar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Grazi. Quatro motociclistas morrem por dia nas BRs e também nas cidades brasileiras em razão de acidentes. Além daqueles que ficam com danos físicos, muitos nem têm a possibilidade de retornar às suas atividades laborais. Ao trabalho, tamanho a gravidade dos ferimentos no corpo. E a gente lamenta mais uma morte aqui na nossa região.